Música Diversos vereadores do estado participaram de reunião com a governadora Fátima Bezerra nesta terça-feira para obter informações sobre a implantação do programa Casa Verde Amarela do governo federal A gente precisa realmente ir em busca da realidade para que venha atender a população do estado do Rio Grande do Norte porque o déficit habitacional é muito grande Os parlamentares apresentaram dúvidas e questionamentos que foram explicados pelo presidente da Companhia Estadual de Habitação Segundo Pablo Thiago Lins, não há definição específica do governo federal sobre a participação dos estados na Casa Verde Amarela Até o presente momento a Companhia Estadual de Habitação vem aguardando as diretrizes a serem estabelecidas pelo governo federal pela Caixa Econômica Federal e até mesmo pelos órgãos proponentes da política habitacional no país que até então não chegaram à definição concreta de como é que efetivamente será gerenciado a política do programa Casa Verde Amarela para os estados brasileiros Já a governadora Fátima Bezerra ressaltou a importância do encontro com os representantes de legislativos municipais Ela criticou o projeto do governo federal que deixa os estados de fora A política habitacional deve ser destinada para os municípios, para o Distrito Federal e para o conjunto exatamente dos estados Então a presença aqui dos vereadores liderados pelo presidente da Câmara Municipal de Natal, atual presidente da FECAM Vereador Paulinho Freire, muito importante para que o governo através da nossa equipe da Companhia Estadual de Habitação pudesse dar todos os esclarecimentos necessários Esperamos que o governo federal tenha sensibilidade e possa rever essa lacuna no programa Casa Verde Amarela que foi ter deixado os estados de fora A governadora, de uma forma muito veemente, falou que o Rio Grande do Norte não vai ficar fora Desde que a lei permita os estados entrarem Que a lei vigente só permite os municípios e o Distrito Federal Mas que o governo está atento a toda essa problemática da casa própria, desse déficit habitacional E eu tenho certeza que essa luta dos vereadores não vai ser em vão É uma luta legítima, onde os vereadores, que é o político mais próximo ao povo Sentem de suas comunidades, de suas cidades as demandas E vêm cobrar de uma forma legítima para que essas ações sejam feitas Tanto pelo governo federal quanto pelo governo do estado E aí E aí E aí E aí E aí